Você sabe como a ficção científica nasceu no cinema? Literalmente como mágica, Georges Méliès nos entregou A Viagem à Lua, em 1902, há mais de 120 anos. Baseado em contos de Júlio Verne e H.G. Wells, o filme entrega exatamente o que o seu nome promete, uma viagem à lua. Usando truques de mágica, Méliès, pai dos efeitos especiais, mostra uma divertida e bem lúdica viagem espacial. Ainda estando entre a fantasia e o sci-fi, você pode nunca ter visto nada sobre Viagem à Lua, mas com certeza conhece a sua cena e seu efeito mais famoso. No entanto, apesar de ser basicamente um show de mágica em filme e relativamente simples, Viagem à Lua ainda é uma sátira surpreendentemente inteligente. Vemos que os estudiosos aqui da Terra vão para a Lua, matam seus nativos, pintam o set e voltam para a Europa como grandes heróis que dominaram o satélite. Pois é, Méliès aparentemente estava tirando sarro da retórica colonizadora da França. Isso mostra como a ficção científica é visualmente poderosa e tematicamente pertinente desde o seu berço. Viagem à Lua já está em domínio público, então é bem fácil encontrar ele de graça até mesmo aqui no YouTube.